Olá pessoal aqui é o Daniel do canal DR dicas e reparos hoje nós vamos fazer um reparo nesse secador de cabelos gama eolique 2600 ion então o que que acontece com ele ele não está esquentando certo então vamos fazer aqui um reparo nele para que ele volte a funcionar eu já tirei aqui a tampa traseira bem fácil só tem dois parafusos aqui ó os parafusos aqui não sacou a tampa traseira já fica exposta aqui ó a parte elétrica do aparelho e também a parte que envolve a resistência tá legal então vamos fazer esse reparo aí aqui e aqui pessoal lá eu puxei aqui a parte do motor e da resistência ó dá para se observar aqui ó essa parte aqui ó eu vou virar assim mais um pouquinho observa que aqui ó eu tô puxando aqui tá vendo ó ó a resistência foi rompida ela estragou aqui tá vendo ó e aqui pessoal ele tá arrebentado aqui ó resistência em duas partes da resistência não arrebentadas bem aqui ó tô segurando aqui o que que eu fiz eu abri aqui ó esse contato da resistência nós vamos colocar novamente a resistência aqui dentro as pontas não fazer um encaixe direitinho aqui ó colocar as pontas aqui dentro certamente ele vai voltar a funcionar a parte de aquecimento tá bom vamos fazer isso aqui já volto e aí pessoal eu fiz a emenda aqui ó é que na realidade até arrebentado justamente aqui na chapinha tá vendo aqui nesse local aqui ó aí eu puxei mais a resistência tem problema se ela fica um pouquinho esticada não puxei mais a resistência dobrei as pontas aqui abriu o o conector zinho coloquei as pontas lá dentro dobradas aqui ó e fechei novamente o contato tá vendo agora eu vou eu vou montar ele eu vou fazer o teste para ver se fazer vai fazer o aquecimento só fazer um minutinho que a gente já volta aqui é bom terminei de montar ele aqui ó coisa simples rápida né agora eu vou fazer um teste para ver se ele voltou a funcionar o aquecimento o pessoal tá aqui coloquei na tomada ali o fio vou ligar aqui ó vou ligar rapidinho aqui por conta do barulho só os barulhos mais da conta vou fazer eu vou ligar ele aqui ó a beleza pessoal voltou a aquecer novamente é isso aí então é coisa simples que às vezes você mesmo pode fazer não precisa levar para ninguém fazer isso para você pagar por conta do trabalho então você pode fazer isso em casa é e tem outro detalhe também outra dica aquilo lá foi a ponta da resistência que soltou do contato agora tem outro caso que pode acontecer também dele não aquecer a resistência partir em algum outro lugar no meio da resistência alguma outra parte da resistência tem como você também resolver isso fazendo uma emenda na resistência tá certo eu posso dizer que não é uma gambiarra mas sim uma forma de você colocar seu aparelho funcionando novamente até que você compra uma nova resistência tá você pode fazer uma emenda na resistência usando esses terminais elétricos elétricos de fio compra ele aquele bem fininho e você só encaixa os fios no nos terminais e aperta aí pronto já tá feita a emenda na resistência ele tá vai trabalhar muito bem de qualquer forma tá certo então fica essa dica aí ó quem gostou dá um like compartilha e se inscreve no canal falou até mais tchau